Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, seguinte, estou aqui na região de Cambará do Sul. E viu aí no meu último vídeo eu fiz a Rota do Sol, né? Acabei de subir ela de volta. Estou indo aqui... Aqui é como se fosse ainda sentido gramado, né? Mas em vez de entrar à esquerda e ir para a gramada, a gente vai passar direto, acredito eu. Vamos começar a se afastar aí de gramado, né? Meio que voltando para casa, mas ainda no objetivo de conhecer outros lugares. Gramado foi o mais ao sul do meu destino. Agora é tudo voltando no sentido de casa. Bom, galera, nesse vídeo aqui eu queria conversar com vocês sobre como foi viajar 1.100 km de moto, né? Primeira vez que eu fiz isso. De uma vez assim, né? Sem parar. Eu já gostaria de iniciar esse assunto dizendo que foi bem desgastante, tá? Acho que ele foi cansativo, assim, fisicamente nem tanto. Acho que como eu já estou acostumado a andar de moto, fisicamente não foi tão ruim. Chega uma hora, pessoal, que tipo assim, você começa a andar e passa umas 4 horas e começa a dar uma dor nas costas, uma dor nas pernas. Meu, você estica a perna aqui um pouco e tal, a dor vai aliviando. A dor nas costas com o tempo, primeiro que o seu corpo aceita e para de doer. Aí passa um tempo, volta a doer. Mas depois, tipo, fica um vai e volta, sabe? Então tem hora que você está confortável, tem hora que você está dolorido, tem hora que você está confortável, tem hora que você está dolorido. E assim você vai levando, né? Fora que quando você está cansadaço, dolorido, você para para comer, ali fica 30, 40 minutos encostado ali fora da moto, seu corpo já fica pronto para puxar mais 2 horas tranquilo. E eu estava parando só para abastecer, né? E para trocar a bateria. Mas só de parar para trocar a bateria já dava uma aliviada. Vou passar esses carros aqui. Porém, pessoal, eu tinha dormido só 2 horas, né? Tinha trabalhado até tarde, dormi 2 horas e vim. Acho que vocês devem já imaginar que eu treino, né? Faço academia e eu tomo termogênico às vezes, né? Para ajudar na redução de peso. Termogênicos são comprimidos de cafeína, né? Então, toda vez que eu preciso viajar, né? Para mim não sentir sono, eu tomo um comprimido desse. Ajuda bastante a cortar o sono, né? Mas às vezes ele não é suficiente. Aí eu combino ele com o Red Bull. E tomando o termogênico e o Red Bull, meu, mata qualquer sono. Pelo menos em mim, funciona. Então, eu já saí de casa, já tomei um Red Bull, tomei meu termogênico e vim. Vim de boa, não senti sono. Sono eu não senti em momento nenhum. Quando foi na hora do almoço, eu reforcei o termogênico, tomei outro, né? E no café da manhã, que era por volta, acho que de 11 horas, não me recordo, mas acho que era 11 horas. Eu tomei um outro Red Bull, né? E quando foi de tarde, que eu tomei o termogênico. Daí já não misturei os dois. Mas sono eu não senti. Foi de boa. Então, e fisicamente também estava de boa. Mas não sei o que aconteceu, pessoal. Ali em Santa Catarina, eu comecei a pegar umas retas gigantes. Só cortando o assunto, tá? Se eu fosse voltar pra Gramado, eu iria pegar essa estrada aqui à esquerda, ó. Aí, era só ir direto que eu saia lá. Canela. Agora vamos conhecer uma estrada nova juntos aqui. Então, quando eu estava em Santa Catarina, né? Passei Tubarão ali. Aí, passa Tubarão, vem Sombrio. Sentindo Torres, né? Que já é divisa com o Rio Grande do Sul. Ali você pega umas retas intermináveis. Só reta, reta, reta. E eu comecei a ficar ali. E eu vinha falando nos vídeos, né? Agora é 15h12, né? Rodei tantos quilômetros. Estou no município de não sei aonde. Teve uma hora que, se não me engano, era 16h e... Era 4h33 da tarde. E eu falei que eu tinha rodado, não lembro se era 775 quilômetros, era 875, enfim. Faltava pouco pra retornar 800 ou era 900 quilômetros. E beleza, desliguei a câmera. E, pessoal, não sei, cara, que brisa que me deu. Eu não sei se deu uma crise de ansiedade, né? Eu não sei se foi efeito da cafeína, enfim. Eu não sei se era o efeito de estar muito tempo em umas retas sem fim. Não sei explicar o que de fato aconteceu. Mas eu continuei o trajeto. E andei, 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 andei. E, meu, tive a sensação que tinha passado umas duas horas. Aí, quando eu olhei no relógio, tipo, tinha passado 20 minutos, cara. E eu fui olhar a quilometragem. Tinha passado, sei lá, uns 20 e poucos quilômetros. Cara, aquilo me deu uma neurose. Que eu fiquei com a impressão que o tempo não tava passando, a moto não tava andando. Aí, comecei a acelerar, puxar 180, 200 na moto e nada, mano. O tempo não baixava. Aí... Eu comecei a perceber que eu já tinha visto o mesmo caminhão umas duas vezes. Que eu acho que eu parei pra tirar foto. E eu falei, meu, como pode? Eu já passei por esse caminhão umas três vezes. Era um caminhão que tava levando uns carros da Fiat. E fiquei naquela agonia, tipo, de não chega, não chega, não chega. Sabe? E olhando no... O GPS ele mostrou que me faltava 200 e poucos quilômetros. Meu, foi horrível. Foi horrível. Aí, logo depois disso, eu parei em torres pra abastecer. Eu tava meio lesado, mano. Tô colocando fogo aqui na mata. Mata não, né? No terreno ali. Nossa, não vai pra ver nada. Caraca, velho. Tá vendo? Se eu não abordo assuntos durante a viagem, talvez não terei mostrado isso. Aí, eu parei em torres. Aí, eu tinha acabado de entrar em torres. É divisa Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Aí, o frentista... Eu falei pro frentista, onde que eu tô? Onde que eu tô? É... Que município é esse? Aí, ele falou, é torres. Aí, eu falei, puta, é mesmo? Acabei de ler na placa, mano. Tô ficando doido, mano. Aí, fui pagar, né? Por aproximação com o celular. Aí, não achava o celular. O celular aqui, ó. Sabe? Tava todo lesado já, mano. Entendeu? Estrada tá me deixando... Estrada tá desgastando demais. Então, meu. A viagem, assim, psicologicamente, me desgastou demais. Mas aí, eu parei pra abastecer a moto. Dei uma respirada. Fiz até uns stories, né? Se você ainda me acompanha no Instagram. Aproveita aí, ó. Já me segue lá. Fiz um story falando pro pessoal que... Não sei se foi crise de ansiedade, o que foi. Mas tava acontecendo isso. Sei lá. A sensação que eu tinha andado umas duas horas. E eu tinha andado vinte minutos, cara. Parecia que eu tinha parado no tempo. Foi uma sensação horrível. Radar. Então, pessoal. Assim, é cansativo, tá? Fisicamente, também. É bem cansativo. Foram mil e cem quilômetros. São Paulo, Gramado. Tive esse problema aí. Né? Basicamente, no fim da viagem, né? Nos novecentos quilômetros da viagem. Mas eu parei, respirei. Depois disso, logo eu saí da 101. E pra vocês terem noção, quando eu tava nessa neurose, acelerava, acelerava, acelerava. Parecia que não ia, cara. Não sei explicar pra vocês. Depois que eu parei, dei uma respirada, fiz os stories. Eu comecei a acelerar a moto e eu sentia que tava viajando rápido. Caramba, esse negócio é estranho, cara. Eu acho que foi o desgaste mesmo da viagem. Logo eu saí da 101 também e já comecei a subir aquela estrada do sol. Aí comecei a me distrair vendo que tinha... Umas lojas, umas... Ah, uns comércios, né? Aí comecei a ver que se eu passasse ali de dia, seria interessante. Enfim, por isso que eu voltei lá. Então, me deu uma distraída e, né? Melhorou a viagem, né? Mas aí começou a ficar muito frio subindo ali. A temperatura foi de 22 graus pra 12. Aí eu fiquei agoniado pra chegar por causa do frio. Mas aí quando eu terminei de subir também a serra, eu coloquei a lã e vim de boa, né? O problema é que quando você já tá na agonia de não chega, não chega, né? Parece que não chega nunca mesmo. Mas fora isso, galera. Foi tudo bem, graças a Deus. E, assim, não sei se... Não sei se eu puxaria mais mil e poucos quilômetros assim um dia não, viu? Até 800 eu acho que é de boa. Mas mais que isso, é bem desgastante. Fisicamente, mentalmente. Não sei se vale a pena. É que eu não tenho muito tempo, cara. Infelizmente, eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que me esforçar ao máximo, né? Pra, às vezes, chegar o mais longe possível. Mas não me arrependo, não. Se eu voltar pra Gramado, provavelmente eu vou puxar direto de novo. Pra aproveitar o máximo possível aqui. Mas sempre voltar, assim, em mais dias ou em dois dias. É muito cansativo. Eu saí de lá, pessoal, de casa, seis da manhã. E cheguei aqui quase oito horas da noite em Gramado, cara. Então, imagina. Foram, bem dizer, 13 horas e meia de viagem. Agora vamos sair aqui da Rota do Sol e vamos entrar na ERS 110. Dez! Dez! Caxias do Sul. Caxias do Sul é uma cidade famosa, né? Mas a gente vai sentir daqui, ó. Jaquirana. Que legal. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi só pra... Explicar, né? Como foi esses 1.100 km. Assim, o caminho é incrível, cara. O caminho pro Sul é lindo demais. O tempo inteiro você vai compartilhar de... Paisagens incríveis, né? É o tempo inteiro você andando em lugar bonito. Então vale muito a pena. Não foi tudo bem, graças a Deus. Sem nenhum susto, né? Só esse probleminha aí da mente. Aquela sensação de não sair do lugar, mas... Também, graças a Deus, passou. Cheguei em Gramado, foi... Tomei um banho quente. Fiquei umas meia hora no chuveiro só, sabe? Dando aquela relaxada. Aí encontrei meu amigo. A gente foi numa pizzaria lá com a apresentação dos piratas lá. Foi legal, deu pra se distrair. Mas na hora que ele me deixou no hotel assim, eu já tava... Tá acabado, cara. Morto, morto, morto. Eu tive uma noite excelente de sono. Dormi... Igual uma pedra. Mas é isso. Se você gostou, deixa o like. Se não foi isso, aproveita e se inscreve no canal. Eu tô... Indo sentido a Montenegro aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou indo nessa e fui! E aí... O que é isso?